Foi sem dobro, tá, galera? Tome, meu amigo, é desafiante 2, rapaz. Desafiante foi pego com sucesso e agora eu vou mostrar atualmente. Salve, salve! Nesse vídeo eu vou te mostrar como ganhar 500 pontos por dia no Free Fire pra você e pra outro nível na ranqueada e aumentar muito sua patente de uma maneira muito fácil. Aqui quem tá falando com o Gamer, seja muito bem-vindo ou bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Isso é porque a Winzl é um app mobile onde você joga com jogadores reais e pode ganhar dinheiro de verdade. E não precisa se arriscar, cidadão. Você pode começar a ganhar sem depositar nada e tirar via Pix. Fique tranquilo que a plataforma é 100% segura e certificado globalmente. E tá pensando que é só jogando que você ganha? Não, rapaz. Tem um programa de afiliado onde quanto mais amigos você chamar pro app, mais você vai ganhar, hein? E com 5 indicações você vira um super estar aí. Olha aí, rapaz. E o diamante tá caro, né? Mas a Winzl tem os diamantes mais baratos do Free Fire. Então corra antes que acabe porque é limitado. Com mais de 50 jogos para se divertir e ganhar, esse é um app líder. Baixe agora pelo comentário fixado e já ganhe bônus. E pra quem fazer o download agora pelo comentário fixado, eu vou estar adicionando no Free Fire. Vem jogar comigo, não perca essa. Caindo no chão? Cara, você já vai procurar aí pelo menos uma arma, claro, né? No começo você vai procurar uma arma. Presta atenção. O que eu faço pra conseguir 500 pontos por dia é quando eu tô focadão de verdade no desafiante. Mas você pode querer 500 pontos por dia. Por quê? Porque você vai jogar só por 10 dias, quer pegar uma patente rápida, não precisa necessariamente ser. Mas o que eu faço pra ganhar quando eu quero ganhar 500 pontos é realmente isso aqui, ó. Presta atenção, né? Tem a galera, olha, caiu um mano aqui e eu já vou rushando nele. No começo... No começo é rush sem parar, meu irmão. É rush sem parar, beleza? Pode rirar um kit aqui agora. Ele já tá rushando por ali. Então venha. Então venha. Ah, seu Tatsuya. Você não vai me pegar assim tão fácil não, bichão. Beleza. Já me tranquei aqui, né? Não sei se ele vai tentar subir aqui. Não sei o que ele vai tentar fazer. Mas, cara, no começo você vai ter uma combinação de personagens insana pra você poder rushar. Pra você poder rushar e fazer kill, beleza? Qual foi a combinação que eu usei ali? Eu vou te passar daqui a pouquinho. Primeiro, bora focar na estratégia. Que não adianta você ter uma boa combinação se você não tem estratégia boa. É o seguinte, o que eu vou fazer aqui, olha. Eu vou cair bem ali naquele drop, beleza? Porque parece ser o lugar mais perto aqui que tem loot. Mas perto de mim o problema é que tem gente ali. É, o airdrop já não deu certo. Tranquilo? Você tem que tentar cair aí perto de um veículo. Essa região aqui de Factore tem muito carro e moda. Por quê? Cara, eu falo assim, né? Eu acho que você pensa que o que eu tô falando é lendo em algum lugar. É porque até às vezes eu sei lá. Eu penso que eu falo muita dica assim. Eu me acho parecido com um robô falando, cara. Mas será porque vem tanta cor na minha cabeça o chusego falando? Calma. Respira. É o seguinte, você vai pegar um carro. Por quê? Porque você tem que fugir, cara. Você tá ferrado aí, sem loot, sem nada, né? Eu tô ferrado aqui. Então é isso que eu faço. Eu procuro fugir de qualquer jeito. E o jeito mais rápido de fugir é pegando o carro. Se você, sei lá, cair numa tirolesa também, pode ser uma boa maneira de fugir. Outra maneira de fugir é se você pegar uma chupetinha, né? Uma chupetinha tem mais pra essa região do mapa. Só fuja. Fuge e vá pra onde? Calma, eu vou fugir pra onde? Você vai fugir pro gás, tranquilo? Eu vou fugir pro gás porque não tem jeito. Eu vou fugir rapidinho. Se você não quiser ir pro gás, né? Porque tem gente que tem um preconceito danado pro gás. Não sei por quê. Porque o gás ajuda demais. Então se você não gostar de ir pro gás, pelo menos fica o mais próximo possível, beleza? Fica o mais próximo possível, luteando. Não precisa se jogar dentro do gás, não. Mas você tem que ficar longe do resto da galera. E já se inscreva no canal, ative o sininho das dedicações se você quer evoluir muito na ranqueada, beleza? Então é o seguinte, ó. Eu vou chegar nessas casinhas aqui. E como você tá vendo, eu tô me distanciando aos poucos. E não necessariamente no gás, né? Talvez eu nem vou encostar no gás. Provavelmente, né? Eu tô indo pro gás demais nos vídeos, cara. Eu sei que você já deve estar enjoado aí. Deu indo pro gás. Todo vídeo você que acompanha o canal aí fica tranquilo, meu parceiro. Esse daqui eu acho que eu não vou pro gás, não. É o seguinte, você só precisa se recompor, beleza? Lá no começo, cara, você tem a oportunidade de não ser eliminado. Se você não for eliminado no começo, bom, ótimo. Se distancia de todo jeito, beleza? Pra lutear mais ainda. Tranquilo? O único negócio é que se lá no começo, no ruchadão, você acabar merendo, né, cara? E aí complicou a situação, você vai ficar sem lute. Por isso que você tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, mas tudo segue a mesma lógica. Você tem que vazar. Tranquilo, meu parceiro? É o seguinte. Rapaz, me desculpe aí um pouco pelo áudio. Que eu acho que o áudio, ele não tá tão bom. Porque o meu microfone, né, cara? Que é o meu outro celular, descarregou. E aí o áudio fica, tem que gravar no mesmo celular que eu tô gravando a partida. Aí sai tudo coisado. Eu acho que até quando eu taco a mão aqui no microfone, eu acho que isso é uma pancada aí pra você, né? Não tô fazendo agora aqui só pra... Foi, foi... Rapaz, se você tá de fone aí, foi mal, viu, bicho? Essa pancada aí deve ter saído forte mesmo. Pera, calma aí, calma aí. Beleza. Me distanciei, lutei um pedacinho ali, lutei um pedacinho aqui. E você vai se recompondo. Não precisa de pressa, meu parceiro. Você vai pegando lute aos pouquinhos. À medida que o gás vai chegando. Você vai aproveitando os restos que a galera deixou aí. Não precisa de pressa. Se aquilo vai pegando moedinha também, hein? Básico. Isso é básico pra você ganhar aí os seus pontos. Beleza? Porque na partida, você vai ter que focar em duas coisas, beleza? Pra você pegar muito ponto. Você vai ter que focar em sobrevivência. Então, quanto mais perto do final da partida você chega, melhor. Quanto mais você sobrevive, melhor. Beleza? Isso aí, os pontos do Free Fire é calculado por minutos que você ficou na partida. Tranquilo? Então, quanto mais minutos você ficar, melhor pra você. E também é calculado por bastante suas kills, né, cara? No dano que você fez. Porque o Free Fire, a galera, eles quer ver a bagaceira. Eles quer ver a tiroteia, rapaz. Então, eles se recompensam. Você que é muito treteiro. Você que consegue muita kill. Por isso que, cara, tem alguns momentos da partida, como esse aqui, que você tem que ser espertalhão. Você tem que chegar pelas costas. Você tem que pegar a restinha, rapaz. É, olha, cadê? Eu não tô vendo. Eu não tô vendo. A restinha não, viu, cara? Tem um loot ali, né? Teve uma treta, mas... Calma, que a gente vai chegando na maciota. A gente vai achar alguém. Parece que a pessoa simplesmente evaporou. Evaporou. É, tranquilo. Não, deixa de mão. Deixa quieto. O negócio... Olha lá. Pô, cara. Do nada apareceu um negócio aqui. Eu que acho que mensagem miserável que apareceu na minha tela. Rapaz, na hora que eu vou atirar no mano, ele tava vindo de bocão, mas beleza. Deu errado. Bora vazar. É, cara. O negócio não é fácil, não. Rapaz, bicho. Rapaz, rapaz, eu vou pausar. Porque foi muito rápido que apareceu na minha tela. É só provavelmente a mensagem de atualização de celular, né? Que atualização de celular. Aquelas atualizações chatas aí que aparecem aí nos Android. Ô, chete. Beleza. Na hora, cartão de crédito aprovado. Todo negócio ali do nada que eu nem uso. Ô, chete. Ah, pra lá. Oxe, o negócio aparecendo. Eu vou concessar essas notificações aí. Porque isso aí já... Isso aí já tá de sacanagem. Passando os limites já, viu? Ô, chete. Beleza. Isso que eu invadido minha partida aqui, mas tá tudo bem. Espero que não aconteça de novo. Então, você vai seguindo, ó. Você vai comprando um lootzinho na barraquinha, né? Essa aqui é a estratégia cautelosa. Olha, presta atenção. O cara parou ali, né? De moto. Ele parou ali de moto. Eu vou esperar ele sair de moto de novo. Não tem quem aguente. Essa combinação de personagem junto com uma arma destruidora, como essa visão aqui. Cara, essa combinação é insana. Eu tenho que te falar ela. É a combinação... Essa combinação, ela é imortal, cara. Você vai ficar... Você viu o tanto de vida que eu fiquei ali contra o chão nele? Cara, eu fiquei com... Eu acho que eu fiquei com mais de 300 de vida, doido. Tu é doido, rapaz? Esse aqui é o tanque de guerra. Sabe qual é essa combinação? Essa combinação é a... Anota aí, rapaz. Anota aí. Extrema. Né? Extrema. Luqueta. Também. O Antônio. O Antônio. E a Shani, meu parceiro. Exatamente. Olha aqui, ó. Tá vendo todas essas? Olha ali, ó. O Luqueta, o que ele faz? Ali embaixo, em cima do pet, né? O pet, eu tô usando aquele pet que ele reduz 35% de dano, enquanto o sobrevivente não puder interagir. Tá entendendo? Esse pet aí, você pode botar qualquer pet. Agora aqui, ó. Presta atenção daqui, começa a ficar importante. Cada abate aumenta o máximo de vida em 25. Máximo de bônus de 50. Então, depois de você fazer duas kills, você tem mais 50 de vida infinitamente. Por isso que eu tô com 255 de vida. Receba 30 pontos de escudos adicionais. No começo da partida, esse é o Antônio. Tá vendo aquele azulzinho que tá ali embaixo? Ele não tá contando com o número inteiro. Mas com aquele azulzinho ali, eu já fico com mais ou menos 290 de vida. É, rapaz. Já começa... O negócio já começa a ficar interessante. O que que... O que que a Shani faz? Quando eu uso a Extrema, a Shani dá mais 40 de escudo. Então, só de escudo. Eu vou ter mais ou menos 30 mais 40. 70. Acertou. Ah, miserável. Eu vou ter 70 de escudo. E agora que entra o pulo do gato. A Extrema. Ela te dá mais 60 de vida na hora que você clica naquele botãozinho ali pra ativar ela. É, meu amigo. Contei tudo. 60 mais 70. E ainda mais 50 do Luqueta. Cara, eu acho que dá quase mais 200 de vida. Então, eu fico... Cara, eu fico uns 400 de vida. Bota aí o peito. Bota o bracinho aí. Bota o braço um pouquinho mais que eu quero ver, bichão. Ai, tu tá no gás, né? Tu tá ferrado. Já deixa o like que essa combinação aí mereceu seu like. Ah, tá de suia, né, bichão? Tomou no pé. Vai tomando no pé, mané. Olha, tem gente ali, né? Eu quero lootear meu loot. Mas o cara não deixa. Cara, tudo nessa estratégia é a pé. Que boa. Se você vai pegar carro pra fugir, então você vai conquistando. Você vai ter feito a sua partida. Se você ver alguém vacilando, você vai mandar ele pro lobby. E pegar suas kills, pegar seus pontos. E eles que se der, né? Você que vai pegar seus pontos aí. E já era. Tranquilo? Olha, é o seguinte. Eu tô... Meu irmão, tô bem looteado. Cara, você viu que no começo da partida eu era um pé rapado. Um pé rapado. Sem loot. Sem nada. Não tinha teto. Não tinha nada. Mas no final da partida agora eu sou a Elon Musk. Meu amigo, eu tomo essa bagaça. Eu tenho até uma WM-Y. É, meu amigo. Tudo conquistado com suor. Bebe. Você vai crescendo na partida. Você vai crescendo na partida. Vai usando sua moedinha pra comprar um pãozinho. Comprando umas coisinhas, né, cara? E aí você vai melhorando seu loot cada vez mais. Tu vai pegar tirolesa, doido? Tu não vai pegar tirolesa porque eu sei que tu não é maluco. Tu vai pegar um noisculpe na cara. Ei, rapazinho. Você acalma aí, meu amigo. Você... O cara é agressivo, né, bebê? Bichão. Calma aí, bebê. Eu vou chegar em você. Eu vou tacar essa granadinha. E o que você vai fazer? Tomou, né, doidão? Tomou. Oxi, uma bala. Oxi, do nada. Do nada. Uma bala aqui. Uma bala de SMG. O que eu vou fazer com bala, galera? Me explica. Beleza, pode jogar isso aqui. Eu quero pegar inalador. Que ligeiro, menino. Tô chegando. Tá, pega, bebê. O bicho, o personagem começou a gritar aqui como se não houvesse amanhã. E de pouquinho em pouquinho, você vai chegando no buia, cara. Não tem segredo. E no buia, só que quando você fazer o buia, dá cinco pontos extra. Então, eu peço aqui, encarecidamente, beleza? Pra você botar um pouco mais de energia nesse finalzinho da partida. Pra você fazer seu buia. Bota mais um pouquinho de foco. Tira todas as gerações ao seu redor. Bota o fone. Cara, foca de verdade. Porque cinco pontos estão juntos. Cinco pontos pode não parecer muito. Mas, cara, não é só cinco pontos do buia. É mais ponto de posição. Mais ponto de kill, né? Que você tem que fazer a última kill pra fazer o buia, é claro. Não vai ser que não que você tem que fazer a última kill sim, meu. Não, meu parceiro. Foca. Observa. Observa onde é que tá, galera. Não vai de bocão pra lugar nenhum. Você tem que ser um desconfiadão. Olha pra todo lado. Onde você quer ir, porque no final aqui é um passo errado e você tá fora, meu irmão. É um passo errado e já é. Você tem que saber. Olha lá, ó. Ele tá miradão, provavelmente tá de sniper. Se ele tá ali, eu já não vou pra ali. Eu tenho que caçar aí o meu canto. Por quê, cara? Por que você não vai lá e simplesmente farrom aqui ou acaba lá com ele e acabou-se? Por quê, cara? Depois o outro vai chegar e pegar meu restinho. É, meu irmão. O outro cara ainda tá no jogo. Tem dois. Então, sempre quando tem três vivos, você e mais dois, nunca arrume treta com alguém. Porque o outro sempre vai tentar pegar restinho, cara. É, meu irmão. Uma coisa básica, uma coisa que você não pensa, né? Mas acontece sim desse jeito. Olha lá, ó. Eu sei que tem um lá embaixo e o outro acolá. E mexe com todo mundo, meu irmão. Joga bomba, joga tudo. O importante é você ficar longe. Beleza se você conseguir acertar a bomba de longe. Ótimo. Não sai daí, não, bichão. Não sai daí, não. Uh, se eu tivesse esse panic. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Tá vendo aí, ó. É, meu irmão. Os caras não são bestas, não. Puxa lá embaixo, bichão. Puxa lá embaixo que eu vou ficar aqui por cima mesmo, viu? O melhor que tem pra você fazer é você ser aquela pessoa que vai pegar restinho, cara. Não tem jeito. Eu vou falar o contrário. Calma, você é malandro que nada, que é pra ganhar ponto. Você não quer ganhar muito ponto? Você tem que jogar conforme, meu irmão. Conforme o jogo, conforme a banda toca. Você tem que dançar conforme a banda toca. Beleza? Olha lá. Os dois estão muito mais perto um do outro do que eles estão perto de mim. Então, o que é que isso significa? Eles vão tentar. Ah, eu vou pegar restinho. Eu vou pegar restinho. O que é isso aí, rapaz? Oxi. O cara tá rushando aí em mim. Calma aí. Eu vou jogar umas granadas só pra não rushar em mim, né? Jogar uma granada nos dois aqui. Calma aí. Ó, ó, ó. Só pra ficar esperto. Gravei, meu amigo. Gravei. Calma aí, loucão. Calma aí. Pra que tu tá... Ah, quem foi um milhão de mina aí, ó? O campo tá minado, meu parceiro. Não vai destruir as mina não, louco. O que é que eu vou fazer aqui? Ativei a extrema. Fulei. GAPA. Futei a arma. Agora, agora, clica na sua tela aí. Tão de mostrar qual é a melhor estratégia pra você pegar desafiante. Nesse vídeo, na sua tela. Tô te esperando lá. Fui.